Olha aí galera, o parafuso que tem aí no pneu, vira ele lá, você vai ver? Vira ele um pouco assim, aí, aponta aí, aponta ele aí, pegou e já era, esse é o tom do borracheiro, olha aí, borracheiro aí, top, tô aqui ó, aí, marcando, o melhor da cidade, o melhor da cidade, é isso aí, valeu meu parceiro, valeu